Gente, como anda a sua memória? Olha, o verso de travesseiro hoje é realista, tá? Assim, do jeito que tinha que ser. Acabei de acordar, ó, são 1h35 da manhã. Eu tava dormindo e acordei com o vídeo, que eu tava assistindo uma videoaula e comecei a fazer o teste de câmera. Gente, eu tô muito doida. E falei, quer saber? Vou gravar esse tema falando com o pessoal que já vem alguns dias esse tema me perturbando sobre a memória, gente. Eu até cheguei a gravar uns stories que eu já li em algum lugar, porém, não tenho recordação, olha que oportuno, né? De onde foi, sobre o que foi. Ainda não cheguei nessa matéria na faculdade, acredito que eu vá estudar. Sobre a nossa memória, sobre as nossas lembranças. Eu sei que tem alguns, diversos fatores que influenciam na nossa memória. Por exemplo, vitaminas. Eu sei que a falta da vitamina B12 influencia na memória. O estresse influencia na memória. Hormônios influencia, né? Pode alterar aí o seu foco. Tem um monte de histórias, porque já gravei vídeos com esses temas com os médicos. Mas o que eu li foi a respeito das emoções. Dizem que a nossa memória seletiva, a gente não fala isso. Ah, eu tenho memória seletiva. Que está ligada às nossas emoções. Que a gente retém, que a gente guarda aquilo que tem algum significado pra gente. Que mexe de alguma forma nos nossos sentimentos. Ou para o bem, ou para o mal. Daí agora, com o Facebook, com essas lembranças. Eu acho que eu não tenho memória. Minha memória não está regulada. Ela não está armazenando aquilo que mexeu no meu sentimento. Pelo menos, aparentemente, não. Porque, gente, às vezes eu olho o post lá. Eu lembro exatamente até o momento que eu escrevi o post. O porquê, sabe? Coisas assim, X. Que olha, só o destino mesmo que explica. Porque tem umas coisas que eu escrevi lá e que hoje eu falo assim. Nossa, eu estou vivendo a mesma coisa. Mas assim, como que eu explico? Nada, nada. Coisa boba, assim. Ai, gente. Perdi o sono de novo. Vim aqui bater papo com vocês. Sabe? Essas coisas. Isso que acontece praticamente todos os dias. Não foi uma coisa que, ai, meu Deus, perdi o sono porque eu tive um pesadelo. E não sei o quê. Eu lembro. Coisa que, pra mim, eu lembro. Tem outras que tá lá um relato, uma foto. Eu até lembro das conversas que eu tive sobre aquele assunto. Mas não lembro do assunto. Quer ver o quê? Até coloquei como exemplo. Apareceu uma lembrança de uma peça de teatro que eu fui assistir. Das bruxas lá do Wicked. Gente, tá escrito lá e eu lembro de falar tanto dessa peça pras pessoas. Falaram, a gente vai assistir. É um musical maravilhoso. Eu ri, eu chorei, eu cantei. Eu lembro de falar isso pras pessoas. Gente, eu não lembro da peça. Eu cheguei a entrar aí no Google pra ver do que se trata a peça. Eu não lembro nada. Eu não lembro uma música que cantou. Eu não lembro que jeito eram os atores. Eu não lembro nada. Falei, meu Deus. Que emoção que foi essa que eu tive. Já outras coisas. Gente, eu lembro coisas lá da minha infância. Quando eu morava lá em Campinas. Com dois, três anos de idade. E, rapaz, eu não lembro o que aconteceu na semana passada. Ai, gente. Trem ruim. Trem doido. Outro que eu contei foi quando eu fui pro Rio a primeira vez. Eu escolhi o passeio. Tinha que escolher. Porque eu não tinha dinheiro pra fazer tudo. Pra ir no bondinho. Eu sei que é uma indicação que o pessoal. Que os próprios cariocas dão, né? Falaram, você vai lá no Cristo? Você vai só ficar olhando pro Cristo. Vai no bondinho. Pelo menos você tem experiência, né? Do passeio. Não sei o que. Então, vamos nesse bondinho. Fui no bondinho. O que eu lembro? De ter ido no bondinho. Minha amiga tirou um monte de foto. Eu lembro de uns japoneses bem na entrada, assim, do bondinho. Fazendo as fotos também. É que eles me pediram pra eu fazer foto deles. Gente, isso era 2010, eu acho. A gente não tinha câmera no celular. Não tinha celular com câmera. Era uma câmera fotográfica antiga. Daquelas digitais. E aí, fui no bondinho. Tiramos um monte de foto. Minha amiga perdeu essas fotos. Ela não sabe onde que ela enfiou. Então, eu tenho esse trauma que eu não tenho as fotos. E também não tenho memória nenhuma. Dessa última vez que eu fui, eu fui no Cristo. E aí, outra carioca deu essa indicação. Ah, vocês deviam ter ido no bondinho. Belilí, belilí. Eu já fui. Só que eu não lembro. Eu não lembro nada, gente. Sabe o que é nada? Eu não lembro da experiência de subir no bondinho, da imagem. Não lembro nada. E falam isso, né? Podem tirar tudo de você, menos as suas experiências. Ah, você não tem memória? Como é que eu vou ter experiência que eu não lembro? Simplesmente. Eu queria saber se isso acontece com você. Tem todos esses fatores que eu te falei. E eu já passei por alguns deles, né? Alguns processos. Parei de comer carne. Já tem quase três anos que eu não como carne. Eu tive, sim, a deficiência da vitamina. Mas, segundo o neurologista, a reposição que eu fiz de vitamina está ok. Então, eu tenho explicação ainda hormonal. Pode ser pela idade. Que eu tô pedindo de exame pra fazer. Só não fiz ainda por conta dessa situação que nós estamos vivendo hoje. E tem a questão do estresse, que pra mim eu acho que é a mais, que mais tem identidade comigo. Mas queria saber como que vocês se sentem em relação às suas memórias. Vocês lembram das coisas? Quando comentam, quando vê as lembranças no Facebook. Quando alguém conta uma história. Como que é isso? Me conta aqui que eu quero saber. Isso aqui, não tô ficando doido. Não tô com amnésia. Nem tô ficando com Alzheimer nessa idade, por favor. E quando você quiser bater papo. Ou quiser vir aqui. Ter nosso combate de travesseiro. Tô aqui. Só me chamar. Só me acordar.